Aleluia! Amiga Denise Serqueira Você é inesquecível aos nossos corações Receba o nosso carinho Que é uma homenagem porque você merece E eu quero ouvir esse lindo coral Exaltando o único digno ao Rei Jesus Naquela nortidão só Ele tinha luz Afim de perdoar o meu pecado E eu não fui capaz de defender sua dor Sabendo que fez tudo por amor Que mal terrível sobre si Jesus levou A enorme diferença o mundo fez Eu lembro seu olhar na minha direção Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Rogando ao Pai perdão para Jerusalém Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros errei A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na luz Quando ressuscitou meu Jesus A minha vida começou outra vez Oh meu Senhor Oh meu Senhor Jerusalém te machucou Senhor, mas eu também já te neguei Por vezes Por vezes quis fingir Dizendo que deu em mim Mas lá no fundo eu fui Jerusalém Ah, 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 ah Mas outra chance recebeu Jerusalém Eu não quero errar Eu não quero errar outra vez E apesar dos meus erros errei A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na luz Quando ressuscitou meu Jesus Minha vida começou outra vez Jerusalém A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na luz Quando ressuscitou meu Jesus E apesar dos meus erros erros A aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá na luz Enquanto ressuscitou-me, eu não sei o que mais Minha vida começou outra vez Eu não quero errar outra vez E apesar do meu amor, eu não sei o que mais Aliança que eu mesmo quebrei Meu pecado deixou lá, nada foi, nada foi Meu Jesus, meu Jesus Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Minha vida começou outra vez Obrigado.